Essa, essa é sem vergonha, como ela não tem frescura Ela se tá muito chupa, que tá, que tá, que tá, que tá, que tá, que tá, que tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Colocar devagarinho só pra não te machucar 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 O que é isso? Essa noite é sem vergonha, por ela não tem frescura Ela senta muito chupa, que tá fruta, que tá fruta Ela senta que tá que tá que tá que tá que tá Que tá fruta, que tá que tá fruta Que tá fruta, que tá fruta Que tá fruta, que tá fruta, que tá fruta Que tá fruta, que tá fruta, que tá fruta A carne não só pra não te bater Tchau, tchau.